são notícias da minha filha ela é a sua amiga que recebeu miraculos da ladybug da viagem no tempo reunião me dá o poder de achar minha irmã em troca, prometo te dar os miraculos da ladybug e do cat door acima segunda, sete e meia da noite assista ao novo episódio duas vezes seguidas